Olha, o Ministério Público do Piauí ofereceu denúncia contra o motorista de aplicativo Felipe do Vale Prado. Cadê o filho? Essa menina é valente, é pitbull, homem valente, pitbull enraivado, viu? Ele espancou a namorada dele por seis horas no motel. Bufo, 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 bufo. A menina saiu que parecia que tinha sido brigada, era com o maribondo. Isso aconteceu na zona sul de Teresina. É essa coisa que eu digo todo dia. Olha, essa escravidão feminina, a ideia de que o homem é maior do que a mulher, de que ele pode bater, pode espancar, porque o homem é que manda no mundo. E ele saiu de onde, esse rapaz? De onde foi que ele saiu? Onde é que ele passou nove meses? Na barriga de uma mulher. Ele foi denunciado por lesão corporal grave, cárcere privado, e o pior, ainda andava com um pau de fogo, um revólver legal. Se lascou bem no meio, não foi, Rony? O suspeito é um motorista de aplicativo. Ele foi identificado como Felipe do Vale Alencar. A vítima é a ex-namorada do suspeito. Segundo o Ministério Público, a denúncia foi por lesão corporal grave, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo. Na data do crime, a vítima foi torturada por pelo menos seis horas. Ela teve o rosto desfigurado, o que impossibilitou, inclusive, o reconhecimento facial do próprio aparelho celular. O indiciamento do suspeito foi por crime de homicídio tentado com algumas qualificadoras. O suspeito foi preso e solto em seguida, após passar por audiência de custódia. Na época, o juiz responsável pelo caso não viu a necessidade da imposição de medida de prisão preventiva para garantir a ordem pública, bastando a imposição de medidas cautelares. Para a delegada Natália Figueiredo, responsável pelo caso, ficou bem claro que foi um crime de violência e homicídio tentado. E casos como esse merecem total atenção, uma vez que essas situações podem evoluir para o crime de morte. Para a gente ficou muito claro que foi muito além de uma lesão corporal. A vítima sofreu agressões gravíssimas. Ele tem registro de ocorrência, uma mulher, outra mulher, figurando como vítima, crime de ameaça. E esse registro foi realizado no ano de 2023. Então, como você mesmo falou, existe reincidência por parte dele nesse tipo de violência. Quando a gente toma conhecimento de uma mulher sofrendo violência, independentemente do estabelecimento comercial, se está muito claro que essa mulher está sendo violentada, acionar a polícia militar. A gente não pode se omitir, porque esse caso não finalizou com feminicídio. Mas trata-se de um feminicídio tentado, que poderia ter evoluído para uma morte, né? Essa delegada aí, toda vez que ela vem para esse programa, que os repórteres trazem a matéria dela, a gente presta atenção na aula que ela dá. Porque essa é a verdade. O espancamento, depois um puxão de orelha, depois um beliscão, daqui a pouco tem uma porrada e uma facada. Aí o cara fica bombadão, esse bombadão aí vai para a academia, porque tem gente que pensa que fazendo academia vira o super-homem, né? Vira o novo super-herói. Rapaz, o verdadeiro homem, o homem forte, é o que agrada a esposa, é o que defende os filhos, é o que abraça a família. Isso é ser forte. Agora o cara trancar uma mulher dentro de um quarto, espancar ela, para dizer, ok, mas daqui sou eu. Isso não é atitude de vanglória, não. Isso é atitude covarde. Porque não existe mundo sem mulher, não existe mundo sem homem. Homem e mulher, são gametas, nós temos dois gametas dentro da gente, o masculino e o feminino. Um nasce em macho, outro nasce em fêmeas. Para poder, como disse o próprio criador, vai e se multiplica. Mas com igualdade, com respeito. É por isso que eu disse ontem que as mulheres do Brasil vão salvar esse país. Porque essa aí teve coragem de denunciar esse brutamonte, covarde. Por que ele não bate no policial? Por que ele não bate na irmã dessa mulher? Ele vai bater nela. Tranca dentro de um motel e faz esse festival sanguinário que fez contra a própria mulher.